Lê, 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 brasil! Lê, 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 brasil! Oi, queridíssimas! Tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vinda! No vídeo de hoje eu assisti três looks para curtir os jogos do Brasil na Copa do Mundo! Ficou curiosa e quer saber que looks eu montei? Vem comigo! Bem, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu gostava de novo. Deixa aquele like se você gosta de conteúdo voltado para mulher, cabelo, maquiagem e muito mais. E me siga nas redes sociais, já tudo mulher é grandíssima. Quem me segue por lá fica sabendo de tudo primeiro. Bem, analisíssima, esse vídeo é uma collab com algumas amigas e youtuber. E como a Copa do Mundo está chegando, já tem o primeiro jogo nessa semana, a gente fez alguns vídeos, nós fizemos alguns vídeos, cada um com um tema diferente, sobre a Copa do Mundo. Eu decidi montar três looks para curtir os jogos do Brasil da primeira fase. Então, vou mostrar esses looks agora para vocês. Bem como o primeiro jogo do Brasil é dia 17, domingo às 3 da tarde, eu decidi usar a minha blusa da Copa de 2014. Tudo bem que não deu muita sorte, mas ela é a primeira blusa, ela é a única blusa que eu tenho no Brasil. Então, eu coloquei ela, fiz um nozinho, usei essa saia que a minha prima Patti me deu, que é a sandalinha amarela para combinar com a blusa. Bem, analisíssima, o segundo look, como é uma sexta-feira às 9 da manhã, eu optei por uma calça amarela, uma blusa azul e um sapato nude, como se eu fosse assistir o Jogo do Brasil e depois tivesse que ir trabalhar. E o terceiro jogo do Brasil cai numa quarta-feira às 3 da tarde. Eu espero que o patrão tenha liberado todo mundo para assistir o jogo aonde quiser. Eu escolhi uma blusa regatinha verde, um short branco, um kimono de tule branco e um tênis branco combinando com o resto da produção. E, analisíssimas, gostaram dos meus três looks para curtir os três primeiros jogos do Brasil da Copa do Mundo? Espero que sim. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Esses looks eu montei com tudo que eu já tinha em casa, eu não comprei nada para fazer esses looks. Então, eu achei... Eu poderia até montar mais looks, porque eu tenho mais peças e aqui... Mais peças aqui nas cores da bandeira do Brasil, né? Da nossa seleção. Mas eu deixei por três primeiros jogos, né? Porque vai que o Brasil não passa para a próxima fase. Eu espero que passe. Mas... Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele curtir aqui para mim. Se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Deve me seguir nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!